Abertura Me perdo em pensamento Caminhando pra tão longe Não sei como voltar Não sei como voltar Me perdo nesse tempo Me perdo nesse tempo Me perdo nesse tempo Me perdo nesse tempo Às vezes sinto Tenho que mudar Penso que o tempo Sempre quis me devorar Me perdo nesse tempo Me perdo nesse tempo Me perdo nesse tempo Me perdo nesse tempo Polícia velha, Polícia vai, Polícia vai Pelos olhos da cidade, pelos olhos da cidade Pelos olhos do suburbio, toda velocidade Vá para a soltante, repes os documentos Polícia velha, Polícia vai, Polícia vai Onde é chamada, onde é chamada, onde é chamada Polícia vai, Polícia vai, Polícia vai Pelos olhos da cidade, pelos olhos da cidade Pelos olhos da cidade, pelos olhos da cidade Pelos olhos do suburbio, toda velocidade Vá para a soltante, repes os documentos Polícia velha, Polícia vai, Polícia vai Onde é chamada, onde é chamada Onde é chamada, onde é chamada Ela vai também Somos carreiras Somos imagem Somos sucesso Somos sucesso Somos imagem Somos beleza Somos fracassos Somos sucesso Somos sucesso Somos sucesso Somos sucesso Somos sucesso Somos nas trevas Somos nas noveis Somos no mundo Estamos na terra Somos imagem Somos progresso Somos sucesso 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 Você não sabe quem é seu inimigo Você está completamente perdido Desenvolvendo meu amigo Desenvolvendo meu amigo De que adianta arranjar treta comigo Se eu sou inimigo, sou inimigo Estamos todos por baixo das mesmas garras Das mesmas garras Inigo seu, quem sabe, não você Perdido completamente só você Amigo meu sendo o tempo zero Amigo meu escorrando o tempo zero De que adianta arranjar treta comigo Se eu sou inimigo, sou inimigo Estamos todos por baixo das mesmas garras Das mesmas garras Ainda perdidos partidos políticos Selados Os segredos da parte dos desejos O jovem fala de amor Sem faixas Apenas palavras de ordem Sem ordem Partidos ainda Selados Selados Mais tarde Oasis Palavras O jovem fala de amor 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 O jovem Pânico Ainda perdidos oases, selados Senhor, os segredos dos jovens desejos Políticos falam de amor Sem faixas Apenas palavras sem ordem Mas tarde Apenas ordens geladas Partidos Desejos ainda, selados Políticos falam de amor Políticos falam de Políticos falam de amor Políticos 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 falam de amor 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 Vios me falam, crescendo mistérios, vazio e tédio Vozes, vidros quebrados, estilentes da mente O eu fragmentado, desejo enquadrado A cidade é tanto retorno, suporta o medo Do abandono, realidade, claridade súbita Lúdico objeto, amor inimigo A solidão é um fato A cidade é tanto retorno, suporta o medo Do abandono, realidade, claridade súbita Lúdico objeto dos desejos Vozes, vidros quebrados, estilentes da mente O eu fragmentado, amor inimigo A solidão é um fato Lúdico objeto, amor inimigo Lúdico objeto, amor inimigo Já não sou mais de certo e luta contra o tempo Quando se toca o mesmo contém fechamento Nós já não vivem essa cidade frito Há paisagens que batiram todas as coisas Você não sabe o que me faz a tua ausência Você não vê o quanto a minha alma é tua Se estou nessa nesses longos, sem cimentos Você não sabe o que me faz a tua ausência Você não vê o quanto a minha alma é tua Se estou nessa nesses longos, sem cimentos Você não vê o quanto a minha alma é tua Vampiros solitários e vorazes Correndo juntos nesse labirinto É como um holograma estilhaçado Fragrantes e cultura faz instinto Às vezes uma voz em mim me chama Eu tento perceber algum sentido Mas tudo se transforma dando pressa Como um calendoscópio entre o tecido Corremos atrás do que é tão novo Chegamos antes que tenha nascido Corremos muito mais, aceleramos Corremos muito mais, aceleramos Como um enfermeiro amar perdido As vezes rumo dos portões do Éden Onde o passado não tem mais sentido É como quando olho nos teus olhos Vendo os olhos um anjo enlouquecido As vezes rumo dos portões do os portões do A noite é breve, a lua amarela Logo será velada, a terra ainda gira Novas manhãs em cinza Nossos olhos teimam Cantos verdes infinitos As estrelas continuam Além, acima Além, acima Esta cidade cruel Como a natureza um dia Sonha, amor, veja estrelas Bancos de patais resistem Além, acima A lua branca A lua branca Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal